Boa tarde moradores do conjunto, estamos aqui no final da avenida Troaris, onde acaba de acontecer um acidente aqui gravíssimo, o ônibus perdeu o freio na principal, desceu entre a escola e o campo de futebol, e se alojou lá dentro da mata, muita gente ferida, o ônibus está lá dentro, ó, muita gente ferida, aqui estamos aguardando o pessoal do SAMU chegar, tem uma moça lá que quebrou a perna, o motorista se bateu, estamos aqui no final da avenida Troaris, muita gente aqui, estamos aguardando socorro.